Olá cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cassandra Catarina Gonçalves Mineiro e trabalharemos a disciplina didática 1. Peço que em nossas aulas vocês estejam unidos de papel e caneta, para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas, já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E, para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam todo o caderno didático. Podemos começar? Bem, em nosso caderno vamos encontrar o conteúdo básico de didática 1. Para melhor conhecermos essa unidade de hoje, apresentaremos a vocês o que compõe o conteúdo da unidade 3. Assim, na unidade 3, nós teremos diferentes formas de trabalho pedagógico na contemporaneidade, projetos de trabalho. Então, nós teremos trabalho pedagógico, organização escolar, pluralidade cultural e conteúdos culturais, ideologia política ou proposta de emancipação, projetos de trabalho, fundamentos e características. Então, todas essas concepções vocês irão ver e, caso tenham alguma dúvida, vocês poderão postá-la no fórum Tira Dúvidas. Então, meus caros acadêmicos e acadêmicas, estamos iniciando agora a terceira unidade desse caderno. E, para tal, precisamos lembrar-lhe que, nesta unidade, oferecemos ao futuro professor a oportunidade de questionar sobre o modelo de ensino-aprendizagem que está sendo vivido no espaço escolar. Então, dessa forma, convidamos a vocês a enveredar neste debate sobre a importância do trabalho com projetos, como possibilidade de avanço no trabalho pedagógico na sala de aula. Assim, afirmamos porque consideramos que muitas são as tentativas da escola em encontrar novas formas de trabalho para amenizar as dificuldades de aprendizagem dos alunos enfrentadas pelos professores no cotidiano escolar. na maioria das vezes, são tentativas frustrantes. O autor Gaspar, em 2007, ele acredita que pode ser que a escola hoje não esteja acompanhando as mudanças da sociedade atual e, por isso, deva ser questionada, criticada e modificada para enfrentar os novos desafios. Trabalho pedagógico, organização escolar, pluralidade cultural e conteúdos culturais. No atual ambiente social, denominado pós-modernidade, a escola é atribuída a função de vender o ensino, considerado um produto consumido de acordo com a ordem determinada pelos interesses capitalistas, segundo o autor Giacomelli, 2007. Então, nós vamos ver, caros acadêmicos, que nós precisamos ficar atentos e levar em conta que é responsabilidade da escola trabalhar e se organizar para que possa formar pessoas capazes de atuar no mundo com atitudes responsáveis e conscientes. Dessa forma, vamos entender que não dá para se vender o ensino conforme a ordem dos interesses capitalistas, a qual não se pode aceitar. Então, é diante disso, consequentemente, promover a desigualdade entre as classes, excluindo as classes economicamente menos favorecidas. É isso que a globalização quer, ao justificar a aceitação desse tipo de proposta capitalista, que só visa a produção. Então, considerando, pois, que a lógica do mercado faz com que o modelo neoliberal seja aceito e apreendido como natural por meio da cultura expressa na pós-modernidade. E nós vamos verificar que o trabalho pedagógico existe nele a organização escolar, pluralidade cultural e conteúdos culturais. Dentro disso aí, uma ideologia política ou proposta de emancipação, que é necessário pensar a escola capaz de formar sujeitos preocupados com a realidade em que vivem, considerando que, dependendo da postura que o professor aprende a assumir, o trabalho com projetos poderá possibilitar pensar no uso adequado do tempo e do espaço da escola, de acordo com os tempos atuais. Diante disso aí, portanto, caríssimos e caríssimas, precisamos compreender que o discurso de melhorar a qualidade do ensino na escola, que no mencionado contexto significa a formação de sujeitos preocupados com a realidade em que vivem. No entanto, direciona a formação de mão de obra para atender a demanda da estrutura de produção capitalista, por meio da justificativa de que a sociedade requer um novo perfil de trabalhador, coerente com as transformações decorrentes da globalização. Isso requer a mudança do perfil da educação. Então, nós alertamos para o fato de que, no controle da exploração dos países economicamente menos favorecidos, são utilizados esses mecanismos, que eles estão presentes no interior das escolas, com o objetivo de padronizar o perfil dos sujeitos a serem formados. O trabalho pedagógico tem a organização escolar, a pluralidade cultural e conteúdos culturais. Então, o tempo escolar é organizado, dividido em séries, bimestres ou trimestres. E o espaço também, tendo cada turma uma função em sua sala, em cada espaço. É necessária a construção de políticas para o envolvimento significativo dos alunos em um projeto coletivo, que organize o espaço escolar, recrie o tempo, transformando-o, de forma a abrir os portões da escola para a participação da comunidade. Diante desse contexto, caros acadêmicos e acadêmicas, na sequência dessa reflexão, é importante salientar que pensar, o tempo escolar significa, em geral, pensar que ele é organizado de uma forma fragmentada, séries, bimestres ou trimestres, e que o espaço também é fragmentado, tendo cada turma uma função em sua sala, como se houvesse limites em cada espaço. Ressaltamos que é significativo para os alunos um projeto coletivo que organize, na totalidade, o espaço escolar, modificando o tempo, transformando-o de forma a ampliar o projeto a ser trabalhado na escola, alcançando, assim, a participação da comunidade. Mudar o perfil da educação para atender a demanda da sociedade pós-moderna requer, então, considerar que o conhecimento agora precisa ser globalizado, de forma a promover o ensino no contexto de uma escola que propõe a descentralização de sua organização envolvendo a sociedade onde se encontra. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, defendem uma reorganização do discurso neoliberal em educação. Gostaríamos de que você refletisse acerca do nosso entendimento a respeito do documento dos parâmetros curriculares nacionais, ou seja, os PCNs. Se a escola pretende tratar dos temas transvestais, ela deve definir quais conhecimentos devem ser ministrados. Portanto, ela deve tratar de questões que dizem respeito à vida dos alunos e com as quais eles se confrontam no dia a dia. Então, diante disso, precisamos entender que essa reorganização do conteúdo em PCNs é o suporte de propostas como de um novo currículo para o ensino fundamental, fortemente impregnado dos conhecimentos valorativos, os temas transversais. Então, o papel da escola deve ser o de formar o cidadão para atuar em uma sociedade democrática. Em decorrência disso, o fato de se trabalhar com questões direcionadas à vida do aluno resulta na individualização dos currículos. Cada escola pode trabalhar os temas dos PCNs de acordo com a sua necessidade, desarticulados do currículo nacional, com consequente fragmentação do saber e desarticulação dos professores que deixam de questionar o seu papel frente à sociedade. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, defendem uma reorganização do discurso neoliberal em educação, compreender a cidadania como participação social e política, exercitar o direito e deveres políticos, civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito, posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtivista nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de medir conflitos e de tomar decisões coletivas. Então, vocês podem observar que os objetivos colocados neste slide, se referindo ao ensino fundamental e definidos nos PCNs, vislumbram a formação das capacidades do aluno ao longo da escolariedade, a fim de colaborarem para o pleno desenvolvimento dele. Alertamos, assim, que, de acordo com as políticas que produzem e implantam tais objetivos para a escolaridade dos alunos no Brasil, colocar o desenvolvimento do aluno como atividade central da educação escolar não é uma preocupação com o bem-estar do aluno, mas, sim, está demonstrando uma preocupação em adequá-lo ao perfil demandado pelas políticas internacionais, com o intuito de atender aos interesses do desenvolvimento tecnológico necessário aos interesses do capital. Bom, então, a gente vai ver que os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, defendem uma reorganização do discurso neoliberal em educação, questionar a realidade, formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizar para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. Agir com responsabilidade em relação à comunidade coletiva. Brasil, 1997, que é a autoria dos PCNs. Então, vocês podem ainda considerar que os objetivos colocados agora e anteriormente apresentam um sentido de autovalorização, cuidando de si. Uma linguagem que podemos considerar expressiva no que se refere ao desenvolvimento do amor próprio, do zelo pelo corpo, pela autoconfiança, no que se refere às capacidades afetivas, físicas, cognitivas, éticas, estéticas, de inter-relação pessoal e de inserção social. Bem como capacidade de tomar decisões e resolver conflitos. Mais uma vez, alertamos a fim de que não construam uma visão ingênua, achando que nesses objetivos existe uma demonstração de solidariedade com as pessoas. Pois, atrás dessa demonstração, devemos ter o cuidado com o ser humano, que implica, que está implícita uma preocupação com o modelo de funcionário de uma empresa, que não comporta mais aquele profissional treinado, eficiente e eficaz no sentido técnico. Os parâmetros curriculares nacionais defendem uma reorganização do discurso neoliberal em educação. Gostaríamos de alertar com relação à valorização da cultura, não só do Brasil, como também de outras nações, combatendo discriminações que se referem a fatores, como classe social, crenças, sexo, etnia, etc. Esses objetivos escondem a intenção de globalizar a cultura dos países dominantes com países periféricos. Lembramos a vocês que tal intenção é ligada à educação e também por intermédio dos meios de comunicação de massa, como por exemplo as telenovelas, cujas temáticas e cenários difundem valores culturais dos grandes centros desse país e dos diversos países que são difundidos entre nós brasileiros. Portanto, mais uma vez, em nome do respeito às diferenças, é produzida uma violência cultural a serviço dos órgãos de financiamento das políticas internacionais, a fim de provocar a globalização do consumo, situação ingrata com as pessoas que não possuem os bens materiais necessários para vivenciar o consumo, tanto dos bens culturais como dos bens materiais de forma organizada. Os parâmetros curriculares nacionais PCNs defendem uma reorganização do discurso neoliberal em educação. Os PCNs evidenciam objetivos direcionados à necessidade do aluno ser capaz de utilizar diferentes linguagens como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais em contextos públicos e privados, atendendo a diferentes situações, intenções e situações de comunicação. Saber utilizar diferentes fontes de informação, recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos. Então, caríssimos e caríssimas, observem vocês que após o autor Giacomelli, 2007, analisar esses objetivos, ele nos faz um alerta com relação à impressão deixada por eles de que a existência das classes sociais, com as diferenciações fundadas em questões econômicas, é algo natural, que não deve ser motivo de surpresa, o que reconhecemos ser um discurso interessado em desenvolver um sentimento de conformismo, de aceitação nas pessoas. Então, sabemos que as diferenciações fundadas em questões econômicas não é algo natural, porque essas contradições não nascem no homem, elas são produzidas pelos homens para sustentar seus interesses. Se concordarmos com tal colocação, estaremos com uma visão de mundo positivista, fundamentada no princípio da identidade, que foi determinada por Platão, conforme nós já vimos e discutimos na unidade 1. Então, nós vamos agora, outro item dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, que a escola deve trabalhar coletivamente, em que os professores e seus alunos devamam respeitar as diferenças, enriquecer-se com elas e, ao mesmo tempo, valorizar a própria identidade cultural e regional. Assim, formaremos homens capazes de lutar por um mundo em que o respeito às diferenças seja a base de uma visão de mundo cada vez mais rica para todos nós. Então, vocês percebem que após dialogarmos acerca dos fundamentos, objetivos e políticas que dão origem aos PCNs, com o intuito de orientar as escolas na organização de uma proposta curricular voltada para a cidadania, nós preocupamos necessariamente com as diversidades existentes na sociedade, uma das bases concretas em que se praticam os preceitos éticos. Então, nós alertamos, portanto, que nessa direção é a ética que norteia e exige de todos, da escola e de educadores em particular, propostas e iniciativas que visem a superação do preconceito e da discriminação. A contribuição da escola na construção da democracia é a de promover os princípios éticos de liberdade, e, através disso, promover ações decididas em relação aos problemas gerados pela injustiça social. Os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, recomendamos que fiquem atentos ao trabalhar com os PCNs, procurem os conteúdos de forma a atribuir-lhes uma visão de totalidade, não permitindo que os princípios norteadores deles sejam o personagem principal de suas aulas, mas sim as disciplinas ministradas. O conteúdo específico deve ser condição para a formação de uma pessoa emancipada, consciente do seu lugar no mundo e capaz de tomar decisões de acordo com os interesses políticos, de sujeito de sua vida em um espaço coletivo. Então, diante dessa visão que apresentamos a vocês, é indispensável dizer-lhes que, de acordo com a nossa concepção, os PCNs, por mais que não apareçam, têm seus fundamentos em ideais positivistas, tecnicistas, conforme a lógica política das tendências educacionais que apresentamos na unidade 2. Então, encerramos, assim, essas reflexões a respeito dos PCNs, lembrando-lhes, mais uma vez, que a forma de ensinar não é neutra. Ou seja, a didática não é neutra. Ela traz consigo um enfoque implícito. Portanto, dependendo da postura que você aprende no decorrer da sua formação de professor, o conteúdo que você irá trabalhar terá um outro sentido. Toda a sua postura vai depender de você. Projetos de trabalho, fundamentos e característica. Devemos ter uma visão de mundo onde se defendem interesses políticos, econômicos e ideológicos, que podem ser percebidos no ambiente social em que eles nascem. Assim, é um projeto de trabalho pedagógico, fundamentado em uma determinada visão de mundo, que expressa em si o interesse político, econômico e ideológico que o gerou e que o faz necessário. Então, confirmando essa fala, nós precisamos ter claro que projetar um trabalho pedagógico significa planejar um roteiro e mecanismos para alcançar uma intenção educativa. Se entendemos que alcançar uma intenção requer traçar ações que serão vivenciadas e que traçar ações implica determinar uma política a seguir, que determina, por exemplo, um modelo de relação sujeito-objeto, ou seja, teoria e prática, valores, ou ainda uma visão de mundo. Então, discutir a respeito do trabalho por meio de projetos, é necessário pensar inicialmente que projetar um trabalho educativo a ser desenvolvido na sala de aula, no âmbito de uma instituição escolar, não significa apenas organizar conteúdo, traçar objetivos e escolher métodos de ensino. Significa, sim, traçar uma estratégia de ação com fins determinados projetos em direção à formação de pessoas a se tornarem um determinado modelo de homem. Projetos de trabalho, fundamentos e característica. Ao projetar um trabalho pedagógico, significa uma sequência de itens até alcançarmos uma visão de totalidade de mundo. O trabalho com projetos é uma forma de trabalho pedagógico na contemporaneidade, por ser uma alternativa das políticas educacionais atuais. Vocês precisam ter claro que projetar um trabalho pedagógico significa planejar uma sequência de itens e mecanismos para alcançar uma intenção educativa. Se entendemos que alcançar uma intenção requer traçar ações que serão vivenciadas e que traçar ações implica determinar uma política a seguir, que determina, por exemplo, um modelo de relação sujeito-objeto, teoria-prática, valores, ou seja, uma visão de mundo. Então, considerando o conceito que agora apresentamos, podemos perceber que a implantação do trabalho com projetos não ocorreu se preocupando com o sujeito em formação, mas sim a serviço dos interesses das mesmas políticas que determinaram a produção dos PCNs, cujo modelo foi copiado da Espanha como forma de uma reorganização democrática. Então, nós vamos ver os projetos de trabalho na corrente filosófica fenomenológica humanista. O trabalho com projeto vem para atender a relação capital-trabalho, que no mundo globalizado, a partir dos anos 90, favorece a produção e circulação de mercadorias. O novo modelo de trabalhador será disciplinado e especializado conforme o perfil exigido antes dos anos 70 e conforme a proposta escolar novista, com qualidades multifuncionais, criativo e requieto, o que é próprio de um pesquisador. Então, nós estamos vendo dessa forma que vocês precisam saber que passa a existir a nova demanda de mudanças das estratégias educacionais a fim de desenvolver o ensino nos anos 1990. Cenário este em que se lança a mão dos projetos de trabalho como estratégia de veiculação do trabalho pedagógico por meio da proposta de vinculação da escola com a comunidade e o privilégio da formação moral. Em alguns casos, priorizam a formação para o mercado de trabalho. Em outros, a formação moral, como é o caso da reforma espanhola implantada a partir de 1987. Esta reforma espanhola gerou uma proposta educacional da qual o Brasil toma de empréstimo a ideia dos temas transversais. projetos de trabalho, corrente filosófica, fenomenológica, humanista, aprender deixa de ser, então, um ato de memorização. E o ensinar não significa mais repassar conteúdos prontos e acabados. O aluno aprende participando, vivendo sentimentos, tomando atitudes diante dos fatos, escolhendo procedimentos para atingir os objetivos propostos no planejamento do projeto. O professor não ensina mais pelas respostas dadas, mas, principalmente, pelas experiências proporcionadas, pelos problemas, pelas ações e decisões tomadas. Diante desses fatos, podemos perceber que tal dinâmica não difere da proposta de educação dada por Aristóteles na Grécia Antiga. São Tomás de Aquino também na Idade Média. E fundamentada no pensamento de Bacon, já na Idade Moderna. Então, isso aí foi alicerçado, as teorias clássicas de ensino-aprendizagem que foram produzidas por esses filósofos, educadores, pedagogos, cujas teorias originam as tendências pedagógicas ativas ou humanistas, escola-novistas. Então, isso significa que os modelos antigos de ensinar ainda são encontrados atualmente, mesmo que um completando o outro, mas eles não deixaram de existir. Encontramos, pois, nessa proposta pedagógica, os fundamentos alicerçados na fenomenologia humanista que, por sua vez, priorizam o indivíduo, o olhar subjetivo às diversas possibilidades de interpretação do sujeito a respeito dos fenômenos. independentemente da história que os produziu, possibilitando, então, o entendimento dos fenômenos de forma fragmentada, por meio do discurso de valorização da liberdade, autonomia, capacidade crítico-reflexiva. Os projetos de trabalho na corrente filosófica ainda fenomenológica humanista, um professor que ensina a escutar, leva-os a aprender com o que os outros dizem, possibilitando ao aluno aprender de diferentes formas. Uma aproximação atualizada dos problemas da disciplina e dos saberes. Uma forma de aprendizagem em que se leva em conta que todos os alunos podem aprender se encontrarem oportunidade para isso acontecer. A aprendizagem está vinculada ao fazer, a atividade manual e a intenção. Diante dessas características do projeto de trabalho, precisamos observar que fica claro o valor atribuído ao ponto de vista individual, conforme propõe a corrente fenomenológica. Porém, o autor não apresenta como característica a valorização também dos conteúdos científicos, que o aluno precisa saber. Então, atenção! Dessa forma, o conhecimento a ser aprendido pelo aluno e ensinado pelo professor fica logo em segundo plano, na medida em que é entendido como consequência. Nesse sentido, tira do professor o compromisso de ensinar e coloca-o na condição de quem colabora e, principalmente, de quem aprende com o aluno na sala de aula. Ainda com projetos de trabalho, nós vamos ver agora as etapas do projeto. A primeira etapa, problematização. Sendo assim, ressaltamos que o modelo envolve as etapas. Problematização, desenvolvimento e síntese. Esclarecemos-lhe que essas etapas propostas para o projeto de trabalho estão de acordo com os cursos de formação de professores do Brasil. De acordo com Hernandes, 1998, o primeiro momento é o de problematização, o ponto de partida, a partir do qual o grupo levanta questões significativas para investigar. Nessa etapa da problematização, os alunos irão expressar suas ideias, crenças e conhecimentos sobre o problema em questão, os quais foram evidenciados por eles mesmos, revelando suas hipóteses. O professor detecta o que os alunos já sabem e o que os alunos ainda não sabem sobre o tema que será estudado. O nível de compreensão inicial dos alunos é que definirá o caminho que o processo tomará. Assim, as questões levantadas definirão a organização do projeto pelo grupo. De acordo com essa perspectiva, é entendido que os alunos sabem claramente o que, por que e para que estão fazendo. Aprendem também a formular questões e a transformar os conhecimentos em instrumento de ação. Para conduzir esse processo, é necessário, então, que os professores tenham clareza dos objetivos que querem alcançar e formulem também claramente as etapas do trabalho. A segunda etapa, desenvolvimento, Hernandes, 1998, diz que nesse momento são criadas as formas para se buscar respostas às questões e hipóteses formuladas pelo grupo na problematização. Então, assim, os alunos se defrontam com situações que os obrigam a comparar pontos de vista, de vista a rever suas hipóteses, a colocar novas questões. Meus caros acadêmicos e acadêmicas, nessa etapa, o desenvolvimento se refere a um conjunto de ações planejadas que descrevem como o trabalho será realizado, operacionalizado e apresentado para a comunidade escolar. E ainda, como poderão ser divididas as atividades entre os membros do grupo. Define-se quando serão realizadas as etapas planejadas e quem realizará e será responsável por cada uma das atividades. Os recursos podem ser materiais e podem ser humanos, que serão necessários para a perfeita realização do projeto, sendo o momento de colocar tudo que foi planejado em prática e realizar todas as atividades planejadas. A terceira etapa, síntese. Este momento acontece durante a execução de projeto, quando as certezas iniciais vão sendo ampliadas e novas aprendizagens vão sendo construídas. é o momento da culminância, quando se expõe publicamente, isto é, de uso no âmbito coletivo, seja no interior da classe, seja no âmbito da escola, seja na comunidade, o resultado daquilo que foi produzido. Meus caros acadêmicos e acadêmicas, esta etapa, síntese, representa até onde os alunos conseguiram chegar, ou seja, a quais resultados chegaram. Existem múltiplas possibilidades de projetos que visem resultados voltados para a vida comunitária. Nessa medida, os alunos podem construir novos conceitos e são apresentadas as atividades desenvolvidas no projeto para a comunidade escolar. Ou mesmo se a escola tem algum evento, esse resultado de projeto pode ser também apresentado em eventos da escola. A utilização de portfólio como instrumento de avaliação. O portfólio oferece aos alunos e professores uma oportunidade de refletir sobre o progresso dos estudantes em sua compreensão da realidade ao mesmo tempo em que possibilita a introdução das mudanças durante o desenvolver do programa de ensino Hernandes 1998. Então, caros acadêmicos e acadêmicas, no que se refere à avaliação do projeto, este deve ser avaliado em todas as suas etapas, segundo Álvares Leite, para quem o projeto pode ser alterado no decorrer de sua execução, pois os ajustes sempre são necessários ao bom funcionamento e andamento de um processo. Também permite aos professores aproximar-se do trabalho dos alunos, não de uma maneira pontual e isolada, como acontece com as provas e exames, mas sim no contexto de ensino e como uma atividade complexa, baseada em elementos e momentos da aprendizagem que se encontram relacionados. Bom, dentro de uma tendência pedagógica norteada pela concepção de educação histórico-crítica-dialética, a tendência que, conforme a unidade de um, ressalta a importância de se vivenciar a educação a partir do trabalho para que tenha como finalidade principal contribuir com a formação emancipada dos alunos. Saviani, 1991, afirma que o trabalho é princípio educativo num terceiro sentido, na medida em que determina a educação como uma modalidade específica e diferenciada de trabalho, que seria o trabalho pedagógico. Ou seja, percebe-se a atenção do professor no processo de interpretação e crítica que mostre a reflexão a respeito dos diferentes pontos de vista acerca de tema e problema. Ao desenvolver nos alunos uma atitude solidária de cooperação, entendemos estar de acordo com as atuais políticas mundiais. Enfim, para executar o trabalho com projeto, conforme aponta Gaspari em 2007, cabe ao professor mostrar aos alunos a nova forma de estudar. O professor trabalha com a intenção de promover não só atitudes de cooperação, mas sim de introduzir os educandos no processo didático pedagógico, de forma que não são os alunos a determinar a direção do conteúdo. Porque nós entendemos que eles não têm maturidade para tal. Trabalho com projeto, concepção de educação histórico, crítico, dialética, primeira fase do trabalho. O aluno deverá ser sujeito do processo educacional nas fases do trabalho, ou seja, problematização, instrumentalização, catarse, quer dizer, tornar puro, e a prática social. Dessa forma, saberão que o trabalho vai ser desenvolvido pelo método prática, teoria, prática, e entenderão a importância do conteúdo estudado em suas vidas, oferecendo mudança de postura por parte de alunos e professores. então eu gostaria de esclarecer a você que precisa entender ainda que ao falarmos a respeito de mudar de postura, aqui implica deixar de se conceber como um espectador da vida para se tornar um sujeito que produz a vida por meio de suas ações e pensamentos dinâmicos e constantes sobre o mundo, quer dizer, consequentemente no decorrer do movimento histórico que assim o produz. Então nós vamos prosseguirmos nossa conversa lembrando-lhes que tudo o que dizemos se aplica diretamente à sua formação como professor, como professora. Por exemplo, com o conteúdo que estamos discutindo nesse caderno, estamos discutindo a sua formação, a nossa formação como professor e não apenas tratando de fatos históricos distantes de nossas preocupações. Nós estamos falando a respeito de nossas vidas ou das políticas que envolvem a educação oferecida para todos nós. e para nossos filhos no atual contexto das sociedades globalizadas em que vivemos. A concepção de educação histórico-crítica-dialética na segunda fase do trabalho. O segundo passo do trabalho com o projeto apresentado por Gaspari em 2007 direciona-se na teorização da prática considerando que as problematizações levantadas a respeito do cotidiano buscam elementos teóricos necessários para revelar as contradições. Essas contradições estão na aparência dos fatos ou fenômenos vivenciados para que sejam estabelecidas relações internas entre os conteúdos e a prática sócio-histórica de forma a superar o conhecimento empírico para o conhecimento teórico científico. atenção caros acadêmicos e acadêmicas entendemos que para que a explicação da realidade por meio do conhecimento particular é necessário que seja transformada em uma explicação por meio de conceitos científicos e juízos universais é necessário o conhecimento teórico pois o domínio desse conhecimento é condição para a compreensão da nossa realidade nas diversas dimensões que ela se encontra. Aqui você pode observar que o projeto nessa visão difere da versão que apresentamos anteriormente. Concebemos assim porque na primeira versão que é ora apresentada a preocupação era garantir o ensino dos conteúdos científicos. A concepção de educação histórico crítico dialética terceira fase do trabalho esse terceiro passo seria o retorno à prática para transformá-la considerando que o educando possui elementos teóricos necessários à compreensão da realidade para além da aparência condição necessária para um novo posicionamento em relação à prática. Segundo precisamos ter claro que em relação à prática esse novo posicionamento só é possível quando se muda a maneira de entendê-la ou seja justificar a teoria e prática para além da divisão ou melhor como realização na prática. Diante disso alertamos vocês que sob essa ótica a prática é ponto de partida e ponto de chegada ação reflexão ação dessa forma a transformação da realidade acontece pela ação do sujeito que passa a ver o mundo sob diversos aspectos que ultrapassam o seu ponto de vista como propõe a metodologia de projetos que discutimos anteriormente nessa perspectiva a transformação não diz respeito a transformação pessoal com base nos interesses individuais mas sim a transformação do sujeito de forma mais ampla e comprometida com a busca de práticas sociais politicamente democráticas bom considerações finais a atividade escolar deve se direcionar a situações de experiência onde são ativadas as potencialidades capacidades necessidades e interesses naturais da criança dois o currículo não deve se basear nas matérias de estudos comuns mas nas atividades e ocupações da vida presente de modo que a escola se transforme no lugar de vivência daquelas tarefas requeridas para a vida em sociedade Libânio 1991 dessa forma concluímos essa unidade refletindo sobre o desenvolvimento do projeto de trabalho esclarecendo a vocês que entendemos que a primeira metodologia aqui abordada tem fundamentado as discussões acerca dessa temática nos cursos de formação de professores por intermédio da circulação de literatura de origem espanhola então nós ressaltamos ainda que esta forma de trabalho não é novidade nas escolas brasileiras afirmamos assim que ao considerarmos na década de 30 o contexto escolar brasileiro tal proposta de trabalho pedagógico já foi vivenciada dessa forma com o nome de escola nova humanista moderna ou escola ativa com o discurso de humanizar a educação respeitar o ponto de vista dos alunos permitir a liberdade de pensamento fundamentada nos princípios da psicologia finalizando esta aula realiza então a atividade abaixo são umas questões que eu coloquei e eu quero inclusive que vocês depois procurem os seus tutores presenciais que eles estarão com as respostas para conferir com vocês e então finalizando esta aula eu gostaria muito de agradecer a vocês e dizer a vocês que na próxima aula que a gente se encontrar vocês também estejam aptos a entender melhor sobre o nosso assunto muito obrigada a vocês Legenda Adriana Zanotto